Família Certa, M2JR, original daquele jeito, autêntico, CA, música nova Passei de nave, tá bom, menor mandraque então Bico fique impressionado com a nossa evolução Zona Norte, Jovem York, só maluqueiro visão E se sexta-feira tem bailão Os menor mandraque no toque do ronetão Os menor mandraque no toque do ronetão Passei de nave, tá bom, menor mandraque então Bico fique impressionado com a nossa evolução Zona Norte, Jovem York, só maluqueiro visão E se sexta-feira tem bailão Os menor mandraque no toque do ronetão Os menor mandraque no toque do ronetão Os menor mandraque no toque do ronetão É menor, dá uma atenção Quando você tiver lá privado lá, é sua coroa que vai dar uma atenção, certo? É, hoje amanheceu Só louco sobreviveu A madruga tá sinistra e ele se envolveu É, você é menino bom Então não se ilude não É bandida, mercenário Só quer seu cifrão Quero ver quando o tempo passar E o dinheiro acabar Quem que é que vai tá lá? Sua coroa Sua rainha Entra em depressão Ao te ver lá na prisão Passa uma humilhação Pra poder te visitar E a bandida te abandonou Poucos parceiro que te ligou Mais tempo passou E a liberdade cantou Agradeça ao meu senhor Na rua de novo estou E a bandida te abandonou Poucos parceiro que te ligou Mais tempo passou E a liberdade cantou Agradeça ao meu senhor Na rua de novo estou Foi na rua de novo estou Pega a pita original Tentei